Subiu para 27 o número de mortos na crise pós-eleitoral na Venezuela. O dado foi divulgado pelo procurador-geral Tarek William nesta quinta-feira. Trata-se de dois motorizados, cujas mortes estão sob investigação do Ministério Público, afirmou o procurador à televisão estatal sem dar mais detalhes. Nos dias anteriores, o procurador havia responsabilizado a oposição por essas mortes, a maioria ocorrida nos protestos desencadeados contra a reeleição de Maduro em 28 de julho, que também deixaram quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou Maduro como vencedor da eleição com 52% dos votos contra 43 para seu principal rival, Edmundo Urrutia, sem apresentar os detalhes da apuração, alegando que o sistema de votação foi hackeado. Mas a oposição denunciou fraude e afirmou ter provas que comprovam sua vitória. Os questionamentos levaram Maduro ao Tribunal Supremo de Justiça, pró-governo, para resolver as denúncias. O Tribunal Superior respondeu nesta quinta-feira validando sua reeleição para um terceiro mandato de seis anos até 2031. Maduro denuncia González Urrutia e a líder da oposição, Maria Corina Machado, como arquitetos de uma tentativa de golpe de Estado e solicitou a prisão de ambos, apesar de não existir um mandado de prisão. Maduro denuncia González Urrutia